Começou o trabalho aqui no bairro Alto Paraíso, em Maracassumé. A prefeitura está a todo vapor, Secretaria de Obras e Infraestrutura, as máquinas entraram em ação. Começou o trabalho de melhoramento das ruas e logo em seguida vem aí o empissarramento. É a prefeitura trabalhando, é mais uma conquista para a nossa população. Secretaria de Obras e Infraestrutura não para de trabalhar. É um governo que tem compromisso com o povo, que tem compromisso com a população, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas.